E um trabalho da USP, Universidade de São Paulo, mostra que em 2021 o Brasil cresceu 24,6% na comercialização de protocolos de IATF, a inseminação artificial por tempo fixo, em comparação com o ano anterior. Foram mais de 26 milhões de protocolos comercializados, diante de 21 milhões no período anterior. Bastante crescente esse número. E a gente vai então aqui para o nosso telão, ó quem está aqui com a gente, para trazer todos os detalhes dessa informação, Marcos Rezende, nosso colunista. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lilian, bom dia, Pedrinho. Olha, notícia maravilhosa no dia tão tenso como hoje, né, Lilian? Exatamente, isso que a gente ia falar, né? O dia começou com muitas informações aí e a gente segue falando sobre esse assunto aqui para dar um respiro, né, Marcos? Exatamente, Marcos, bom dia para você. É sempre um prazer falar com você na quinta-feira sobre o quadro Saúde Animal. E essa informação, Lilian, que ele traz para a gente agora, é em primeira mão para o assinante do Agromais, o Terra Viva. Traz aqui uma notícia muito bacana, né, Marcos? Saída do forno, Pedro. Isso é a equipe do professor Pietro Baruzelli, lá da USP, que fez esse levantamento desse traço e trouxe para a gente essa notícia. A gente sabia que a IATF estava crescendo, Pedro. Só que os números realmente foram maravilhosos. Não foi surpreendente, mas, digamos assim, foi de, digamos assim, é, olha, superou as expectativas. Bacana. E essa pesquisa da equipe do professor Pietro Baruzelli reflete também, Marcos, o que você tem visto no campo, né? Como é feita essa pesquisa e o que você vê em loco também na realidade? Lilian, reflete. Reflete muito o que a gente tem visto no campo. Muitos produtores que antes eram reticentes à inseminação artificial por questão de ter que observar sil, eles adotaram a IATF, a inseminação, graças à IATF. Não tem que observar sil. Então, esse é um ponto. Bom, como é que essa pesquisa é feita? Professor, a equipe analisa via dados das BIA, ou seja, a Associação de Empresas de SEME, né, que provendem SEME, eles buscam todos esses dados e vêem quanto o SEME foi comercializado. Aí buscam na indústria que produz os protocolos, ou seja, os medicamentos que são utilizados para o protocolo de IATF, eles buscam quanto foi comercializado. consolida tudo e aí busca também os veterinários do campo, ou seja, existe uma rede de relacionamento para conferir se todo esse protocolo foi comercializado. Ou seja, é um dado muito fiel, viu, Lilian? É um dado muito fiel. Esses 26,4 milhões de vacas protocoladas, com toda certeza, reflete a realidade. Marcos, com mais de 26 milhões de protocolos de IATF comercializados, né? Podemos afirmar que foram 26 milhões de vacas inseminadas? É, Pedro, vamos lá. A gente considera que cada vaca recebe um e-mail protocolo. Então, vamos porque tem as vacas que emprenham no primeiro protocolo e outras que precisam receber dois ou três protocolos para emprenhar. A gente considera aí um e-mail. Então, a gente pode estar falando aí, com toda certeza, de algo acima de 18 milhões, entre 18 e 20 milhões de vacas protocoladas. 18 a 20 milhões de bezerros nascendo de altíssima qualidade logo, logo, Pedro. Agora, Marcos, com esse crescimento aí da IATF, conta para a gente, é o fim da inseminação artificial convencional. Como você vê nessa crescente no mercado? Lilian, eu não vou dizer para você que é o fim, não, porque sempre vai sobrar aquele que gosta ou que quer permanecer ou que não tem estrutura para a IATF, mas eu acho que ela está nos seus últimos, digamos assim, vai ficar só em alguns cantos, onde, por algum motivo ou outro, há recursos de fazer a IATF. A IATF permite que nós façamos a utilização de sêmen de qualidade e onde a gente marca, eu sempre gosto de falar, Lilian, a gente marca um encontro com hora e data marcada entre o óvulo produzido pela vaca e o sêmen que a gente escolher. Então, não precisa ficar mais olhando o silvio, Lilian. Então, eu acho que a observação de silvio vai ficar só para quem realmente quer. Agora, Marcos, o touro também pode se aposentar? Esse não, Pedro, esse não. Não aposenta não, porque tem sempre repasse, senão o turma do touro vai brigar comigo. Mas, realmente, Pedro, uma coisa engraçada. A gente aumentou muito a utilização de IATF, aumentou muito a comercialização de protocolos de sêmen, mas também aumentou a comercialização de touros, viu, Pedro? Por quê? Porque, a partir do momento que a gente protocola as vacas, elas têm si o todo no mesmo momento. Há quem faça a primeira sincronização, a segunda e até a terceira. Só que há quem faça a primeira sincronização e depois faz o repasse com o touro. Então, o touro ainda tem o seu lugar no mercado. E, ó, vou dizer, está faltando touro no mercado, viu, Pedro? O pessoal está buscando muito touro porque está buscando melhorar os seus rebanhos. Agora, Marcos, esse crescimento aí da IATF pode refletir também na melhoria do nosso rebanho, da qualidade da nossa pecuária? Bem colocado, Lília. Pode sim. Pode já estar refletindo, Lília. Hoje nós ocupamos menos áreas de terra do que a gente ocupava no passado e produzimos mais arrobo de carne. Ou seja, nós temos bezerros de qualidade, animais cruzados, que antigamente não poderiam pensar em um animal de origem hera, de origem angus, hoje a gente coloca isso até no Nortão do Brasil. Então, isso tem refletido na melhoria do nosso rebanho, na precocidade dos nossos animais e, por consequência, na qualidade do produto que é entregue lá na mesa do consumidor. Tá certo, então, Marcos. Olha, muito obrigada, viu, pela participação, sempre aqui trazendo assuntos relevantes para a gente. Semana que vem te esperamos de volta com um assunto que pode ser cavalgada, né, Pedro? Exatamente. Um assunto muito importante e tem aí trazido grande repercussão no noticiário sobre várias pessoas que estão fazendo essa prática e você vai entender tudo sobre essa questão da saúde animal neste, pode dizer, até um esporte, digamos assim. Né, Marcos? É, o spoiler dado aí, né, Pedro? Ou seja, cavalgada. É hobby ou é esporte? Vamos conversar disso semana que vem. Tá ótimo, então. Obrigada mais uma vez, Marcos, pela participação. Ótimo dia para você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.